A gente foi nesse final de semana, de sexta-feira até domingo, no terceiro aberto de Alto Taquari, no qual não participou só o projeto social nosso, mas também o de Chapadão do Céu, o do próprio Alto Taquari, de Mineiros e já está aí. E a garotada surpreendeu a gente assim, com forma... fiquei muito feliz. Quase todos, se nem... todos, né? Chegaram nas finais. São classificatórios por classe, né? Segunda, primeira, terceira, iniciante, 12 anos, 14 anos. E o Tênis Kids, que é onde a gente levou o maior número de atletas. Fomos também, fizemos o festival de tênis lá, 16 atletinhas que foram chegar nas finais. Então, muito feliz por eles. Trouxemos o maior número de troféus já feito pelo projeto Todos no Tênis. E muito feliz por participação deles lá no torneio. Baixinha, você acha que essa atuação tem a ver com o incentivo que vocês têm aqui da Prefeitura, do Ministério Público da cidade? Com certeza. Sem eles, sem o prefeito Gustavo Mello, a promotoria, o Poder Judiciário, a gente não estaria nem lá hoje, né? Conheço muito de criança. E agradecer eles sempre, sempre que estar junto do projeto Todos no Tênis. A gente trabalhando aqui dia, dia após dia, no solão da tarde, né? Mas, fico satisfeito com a molecada. Mas, sem eles, realmente, esse projeto não estaria nesse nível que está a nível de Mato Grosso. Esse foi o último torneio do ano para fechar com chave de ouro o projeto de 2018? Isso, esse foi o último torneio do ano. A gente foi em maior número de atletas. O prefeito Gustavo deu o ônibus, levamos nós. Quero agradecer também o coordenador Erasmo, que sempre está empenhando a secretária Paula. E todos eles, acho que todos juntos, nós somos fortes. E também uma coisa que aconteceu, que eu achei muito importante, e desde já agradecer elas, as mães das crianças foram com a gente e viu um pouquinho que é a canseira de estar num torneio, além de estar dormindo numa escola. Mas eu quero parabenizar elas e chamar mais as mães para estar junto da gente nos próprios torneios que vem, o ano que vem.